Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, plateia, imprensa. Bom, na verdade, hoje também quero parabenizar um evento superlegal que aconteceu no final de semana. Foi o Motofest, mais uma edição bastante gigante, linda. Nós vemos vários eventos acontecendo em Cascavel. Quero também parabenizar, no qual já aconteceu os grafiteiros, um trabalho bem legal, levando a cultura nos bairros, onde essa galera, o Andy, combatente, vai estar levando esse trabalho bastante intenso. Tivemos o Mano Nunes lá, nosso assessor, participando também do evento. E eu vejo o seguinte, nós temos que fomentar realmente a nossa economia com esportes. Como a gente vê, Pedro, tem um trabalho legal na linha de bike, a gente vê aqui na parte do carrinho de rolemã, voltando às origens, que coisa boa era o tempo de bola de gude, as brincadeiras de ping-pong e tudo mais. Nós vemos hoje videogames, computador, o cara enfiado naquele computador, ou a internet o dia inteiro, chega batendo no muro, não sabe nem olhar para o lado, já aperta. É brincadeira. Na verdade, nós temos que voltar aos origens com as atividades, com as brincadeiras antigas, que realmente fazem parte da nossa vida. E realmente, que saudade que dá. Mas é o seguinte, nós temos também um trabalho muito intenso que acontece em Cascavel, que é o Downhill, que logo, logo vai acontecer com esporte bastante interessante também, que é junto com o Patins, com a Dani também, com a Vanessa, da Shock Sports, que é muito legal esse esporte. Então, levamos aí o skate, o boxe do nosso querido Sam, e tantos outros esportes legais, do bike, do patins e tudo mais, esportes da natureza, o slackline, vemos a calistenia. Então, a importância de se mostrar eventos que acontecem em Cascavel e fomentar. E ainda me falta um evento gastronômico, tipo aí uma vila gourmet em Cascavel, para fomentar muito mais a economia. Para fomentar também a economia, eu vejo outro trabalho que é muito legal, da renovação carismática, que é o Halel, que acontece em Maringá. Por que não em Cascavel? Então, eu sou bastante favorável que nós possamos lutar por eventos que fomentem a geração de empregos, que fomentem o esporte, a cultura da cidade, levando também a cultura aos bairros, que é muito importante. A gente vê o motociclismo, nós vemos as bandas de rock envolvidas em vários projetos, outros estilos musicais também. Então, vamos fomentar realmente a nossa economia com eventos, eventos legais, com segurança, com qualidade, como tem o Rocão, tantos outros, né, Pedro? Acho que é muito importante, né, Carlinhos? O esporte está sendo levado a sério, temos que ter o Executivo fomentando juntamente com todos em Cascavel, e vamos trabalhar juntos. Na verdade, hoje eu venho mais, então, homenagear os trabalhos que foram feitos em Cascavel, final de semana, que realmente fomentaram muito a nossa economia. Esse Motofest, com certeza, aí, vieram muita gente de fora, vieram vários motociclistas do Paraguai, da Argentina, de fora de Cascavel, e, com certeza, os hotéis, o mercado também, também aqui dos restaurantes, realmente movimentou bastante. Isso é importante, os postes de combustíveis e tudo mais. Então, vamos lá, vamos avançando com a nossa cidade, para que nós possamos fazer vários eventos legais, e eu sou favorável ao seguinte, que possa se abrir realmente, Cascavel, inclusive, acho que ficou parado ao tempo, farmácia 24 horas, supermercado 24 horas, por que não? Nós temos que ter uma segurança adequada, mas não podemos regredir, não temos que voltar ao tempo, temos que evoluir. Eu vejo, inclusive, um super-evento que acontece, um dos maiores, se não o maior, do mundo, que é o Show Rural, parabenizar novamente o Divo Grawler, olha só que evento que movimenta a cidade de Cascavel, é lindo. E é por isso que eu sou favorável sempre, vamos fomentar a nossa economia, falamos de um desemprego absurdo, mas por quê? O que falta? Questão de gestão, questão de engajamento, questão de força, maior política? Ou acho que não é só cobrar, é nós fazermos? Não tenho dúvida aí que nós temos aí hoje 21 vereadores, bastante próximos, envoltos em fazer realmente o melhor para a nossa cidade, os deputados também, que se movimentam, que tragam aí ações efetivas, que possamos fomentar. E o executivo também comprometido, né? Aí nós vamos fazer o melhor para a nossa cidade. Em todas as esferas, se é na área cultural, na área educacional, na área do esporte, na área aí do motociclismo, na área da agricultura, que é muito importante, nós fomos movimentados nessa área, vamos evoluir. Muito obrigado a todos, e uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.